Ai, tem que ir, eu tenho que... Ela tem que chorar hoje na igreja. Não é isso? Olha o S. Agora o pezinho lá. Yes! Nossa! Não! Morri! Segura aí agora esses longs, vamos lá. Vai, vai, mano, vai! Fica aí, pô, vai pulando. As pernas não respondem mais, pô. Deu gás ali. Eu fui. Mas eu gastei minha estamina toda ali naquele negócio. Bois, bicho com vocês. Sente de tarará, Bois. Agora que eu apareço, eu vou. Assim, velho. Tchau, tchau, tchau. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, velho.